Alô? Não, imagina, eu estou estudando francês. Me manda agora que eu quero ver no WhatsApp, tá? Me manda agora, tá bom, tchau. Bonjour, dia da bronca, o único dia que eu não sou bonzinho com você. Se você acha que você vai conseguir aprender sem se concentrar naquele que você está fazendo, naquele que você está estudando, você está se enganando. Quando você vai pegar os livros, os cadernos ou abrir a plataforma online para estudar, você tem que focar só nisso. Esqueça as redes sociais, esqueça o telefone, coloque no modo avião, não assista a televisão ao mesmo tempo, não responde para o cachorro, foca. Se não, você vai perder seu tempo e do seu professor. Salud! Oi, salud!